Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 3 de fevereiro, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 93 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 4 barra 21. A sessão foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram também os conselheiros Walser Norbrás e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Jr. e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.